Pesquisadores das Universidades Federal de Sergipe e Tiradentes estão sendo incentivados a ficar no Estado após a conclusão de mestrados e doutorados, graças ao Programa de Desenvolvimento Regional e Fixação de Doutores no Estado. Cristiane tem três anos para finalizar o projeto de pesquisa com material cerâmico, para auxiliar no tratamento de regeneração de tecido ósseo. A estudante de Aracaju fez o mestrado e doutorado em Química no Rio de Janeiro e o trabalho de pesquisa ela desenvolve na Universidade Federal de Sergipe. A gente vai desenvolver alguns ensaios com células humanas, que será desenvolvido em parceria com outros pesquisadores, por exemplo da UFRJ, e a gente vai estar avaliando o potencial desse material para estar regenerando o tecido ósseo. Valdeci também fez doutorado e realiza pesquisas na área de engenharia de material. Eu fiz graduação aqui, fiz doutorado na USP, então é interessante trazer os conhecimentos que eu adquiri no doutorado para o Estado de Sergipe. Esses profissionais são incentivados a permanecer em Sergipe, graças a um Programa de Desenvolvimento Regional e Fixação de Doutores, iniciado em 2007. Até o ano passado, o programa já incentivou a pesquisa de 74 bolsistas. A Universidade Tiradentes, que é particular, também incentiva cursos de especialização fora do país. A professora Ada Celestino fez, no ano passado, o pós-doutorado em Portugal. É preciso consolidar a pós-graduação em educação em Sergipe e trazer o doutorado para que a produção do conhecimento contribua mesmo para o avanço da ciência e da tecnologia em Sergipe no Brasil. A pró-reitora da universidade disse que atualmente 14 mestrandos desenvolvem pesquisas em outros estados e mais 14 doutorandos se preparam para voltar a Sergipe. Nós também precisamos qualificar os professores que nós temos para dar uma educação, eles darem um ensino, oferecer um ensino melhor aos nossos alunos. Então, o desafio é qualificar esse docente e fixá-lo também na universidade. Doutores de outros países também são atraídos a Sergipe, através da Rede Nordeste de Biotecnologias. A peruana Rebeca Padilha é uma delas. PHD em Engenharia Química, desenvolve pesquisa na área de biocombustíveis. A área que estamos trabalhando é o nosso preparo de enzimas imobilizadas para obtenção de produtos de biodiesel, a partir de vegetais e óleos produzidos no Nordeste. Os doutores contam com o incentivo da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe, a FAPTEC, e do Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq.